Pessoal, vamos falar sobre a Simone Tebet, que disse que está sentindo a rejeição agora depois que resolveu apoiar o Lula, né? Que coisa, né? Quem imaginaria que apoiar um criminoso corrupto ia tornar você uma pessoa não desejada na sociedade, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E olha só, a gente está cheio de camisa nova lá na loja do canal, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tem o link na descrição do vídeo. Olha que legal, essa aqui serve direitinho para a Simone Tebet e para a turma dela, para ela fazer o L lá, só fazer o L, Simone, deu merda aí, viu? Mas vamos à notícia, né? A Simone Tebet reclamou ontem que depois do segundo turno eu tive consciência do que é uma rejeição. Olha só o que ela diz aqui, ó. Ela disse que foi a decisão mais arriscada da minha vida política, porque eu nunca estive do lado do PT, mas sempre estive do lado da democracia. Peraí, como é que pode uma democracia que ninguém gosta do seu lado? Assim, que história é essa? Como é que pode? Porque democracia, em tese, é a votação da maioria, o sentimento da maioria, né? A maior parte dos brasileiros deveria votar e escolher o destino do país, isso é o que é democracia. Então, em tese, se você está do lado da democracia, se você está do lado da maioria, por que você sentiria rejeição? De onde é que viria essa rejeição? Assim, uma coisa realmente estranha nesse caso. E todo mundo fala que a gente é fruto do meio, eu falo que a gente é fruto do meio e do tempo em que a gente nasceu, e não sei o que ela quis dizer com isso. Mas é lógico, qual a ideia dessa senhora? Eu falei com a Nareta na corrida que ela tinha até chance de, nesse pleito, fazer um bom número, e ela ficou no primeiro turno, ficou bem acima do Ciro, ela estava se cacifando para ser uma boa candidata em 2026, ela poderia, se tivesse mantido a independência, ser uma candidata em 2026, né? Teria toda a credencial para isso, ficou à frente do Ciro, e tem um bom partido, o MDB é um partido que tem uma força muito grande no país como um todo, só que aí ela fez a merda de apoiar o Lula. Por quê? Ah, não, porque eu sou a favor da democracia. E aí percebeu que não é democracia porra nenhuma, que o Lula quer esse papo de democracia da esquerda, é democracia só quando eles ganham, não tem nada de democracia de verdade nisso daí. E aí ela está sentindo agora a pressão das ruas, porque de fato ninguém apoia o Lula, né? Eu não sei onde é que estão esses 600 milhões de votos aí que o Lula teve, 60 milhões de votos que ele teve, que não aparece, não tem lugar nenhum, só um monte de chato aqui de Universidade Federal e saindo disso não tem mais nada. Então é impressionante, não é estranho que ela tenha sentido essa rejeição. Ela simplesmente sacrificou a carreira política dela, ela não tem mais chance de alugar nenhum agora. duvido que ela ganhe sequer um outro mandato de senadora. Ela vai terminar esse mandato, muito pouco provável ser eleita novamente, né? E o que é pior, parece que ela fez isso querendo um ministério no governo Lula. E no primeiro momento o Lula até falou que não, que vamos arrumar um ministério, coisa e tal, mas como é esperado, né? O Lula está com aquela turma toda de sanguessuga lá da esquerda, todo mundo querendo ministério, querendo cargo, querendo sugar dinheiro, querendo ficar rico às custas do governo com corrupção, né? O PT é isso, né? A esquerda é isso, né? Então aquele monte de boquinha querendo sugar, uma hora, alguém te falou, por que a Simone está ganhando ministério? Ela não serve mais pra nada, ela já ajudou a gente na eleição agora, foda-se ela, então o PT já está devidamente fritando a Simone Tebet, né? Então parece que segundo Lula, o ex-presidiário não gostou da declaração da senadora, no sentido de que ele escolhesse logo o seu ministro da Fazenda. Não pode falar mal do Lula. Aí o pessoal aproveitou a deixa e pronto, já estão fritando ela. O mais provável é que agora ela sequer tenha um ministério no governo Lula. Aquele negócio, como foder com a sua carreira política em um único ato? Apoie o Lula. Pronto, acabou, não existe mais, né? O Lula está entrando com desejo de fazer muita coisa, ele sabe certamente que ele não ganha mais eleição, ele sabe que a esquerda está cada dia que passa perdendo força devido à informação descentralizada e distribuída, tal como aconteceu em vários outros países aqui da América Latina e do resto do mundo também. A esquerda está perdendo força, então eles sabem que não ganham mais outra eleição. O problema todo é esse, ele vai entrar com interesse de se manter no poder. Ele vai tentar fazer alguma coisa pra tentar ficar de forma indefinida no poder, como fez o Maduro na Venezuela, como fizeram tantos outros ditadores, como fez o amigo lá, o Ortega, na Nicarágua, como fizeram tantos outros ditadores em tantos países comunistas por aí, como a família Castro está em Cuba até hoje, agora mudou o nome do cara lá, mas ainda é amigo dos Castro, ainda ficou eternamente no poder em Cuba. É isso que resta ao Lula nesse momento. Vão tentar fazer isso. Vão conseguir? Eu acho que não. Por quê? Porque a gente vai estar aqui, cara. A gente vai estar aqui. Ah, podem cortar meu canal no YouTube? Eu acho que tem uma chance grande de eu perder meu canal ano que vem. Infelizmente, essa chance existe. Vou estar nas mídias alternativas. A gente continua se vendo por lá. Não vamos deixar essa peteca cair, porque eu tenho certeza que, fazendo o impeachment do Molusco, a gente finalmente vai conseguir vencer a esquerda aqui no Brasil. E a Simone Tebet, Simone, faz o L aí, porra. Faz o L. Se ferrou completamente por conta de apoiar um corrupto ladrão. jogou fora uma oportunidade de ouro, por estar ligada na bolhazinha política ali do pessoal, da política padrão lá de Brasília, da aristocracia socialista de Brasília, né? Pensando bem, foi bom lá ter se ferrado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.